olha com quem eu tô galera olha que legal os vasco inteiro só eu sou um açúcar agora faz o biquinho faz faz o biquinho dele vai bebe de novo a falar um 4 e 20 representando ele agora já vem de larica no mcdonald já rodas o cabelo eu quero uma rola coca cola eu quero uma rola branco a gente agora olha para tudo o filé eu lembro do do cobre e fritas que ele tinha o que é esse que ele tinha que te dar leite isso aí que nojo e se eu sei é nosso é tudo nosso saudável da porra em uma nova fase fitness fitness já tu gosta maromba 2016 a entende aí a batata é só quebrar isso mesmo tá a parte a minha do hambúrguer e o fê tem como quem é que eu como a salada só para finalizar um crepe na 1 oi foi de nutella eu falo off para dar aquela dor de barriga safada para dar aquela dor de barriga é verdade vai dar uma caga nisso aqui eu não falei o que a gente está indo fazer ainda né a gente está indo gravar um vídeo para o castanhari vai para o canal do domingo e o meu canal de semana agora está indo ali para o parque ela comenta um carro e aqui só sabe aonde do parque vai querer filmar vai passeando vai na entrada principal vai querer o especialista no grão principal que é lá do que conhece parque cara se mora em osasco a cara não conhece parque a violência tem um quadradão legal só que alguém vai ter que pedir autorização não mas é de boa é só alguém lá e falar tipo vou tirar umas fotos pessoais aqui e aí eles liberam tranquilo os asco ele é ameaça abrir também não é só eu não vai invadir irmão é louco vai deixar usar o barulho o sufrúi caralho o sufrúi está fazendo compras do ano aqui ele vem com o cabinho você está fazendo mil reais em compras tem que ver se tem entrada na van né é pra fazer um ali é mas os carros novos hoje em dia não tem mais compras acho que é irresponsável sair de casa sem carregar a câmera sabe por que ela estava conectada no meu computador só que o que aconteceu a parte do usb estava desligada que eu tinha desligado e eu pensei que estava carregando desculpa desculpinha mano vai chover demais não vai dar pra gravar o vídeo do castanharão acho ó olha as nuvens cinza 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 e pra lá tá bonito você não vive não? eu não vivo eu só filmo minha vida é a câmera eu adorei é que tá quente né tá quente pega o pênis agora eu senti o pênis do Augusto a forma bateu no meu carro calma ai eu não sei dirigir ai gente que difícil ai gente que difícil vamos sentar então ah perdeu o alcance do sinal entramos no parque tava né não isso aqui é a roça só porque eu vim da roça novinha não me esquece só porque eu vim da roça roça ó se eu piro nela aquela roça a gente tem que encontrar agora a parte que o Gusto estão sozinhos não sei como você deixou isso eu deixei mano estão na estufa falaram que estão na estufa tá vazio parque a parada é a seguinte eles estão já preparando a de lá pra gente gravar e a gente teve que ir no parque ou no parque no shopping comprar outro carrinho de controle remoto porque eles estavam muito pequenos a gente comprou um maior assim tipo aqueles big trucks tirando as propagandas do carrinho tirando as propagandas? não quer fazer merchan? não a questão não é o merchan a questão é um carro totalmente preto é muito mais bonito sim esse parque é muito de boa é mais top que Ibirapuera que é lá perto de casa é muito cheio olha um cara pedindo uma mulher em casamento eu também preciso ir lá você se aludou? ó pode caminhar pra ele a parte do meu que isso é muito pequeno não é uma coisa determinante no nosso relacionamento mas amor como é que eu vou sentir pra ser se seu pirão é tão pequeno? olha esse microfone ah irado é uma bolinha? é o que você tá vendo ai né? ela tem umas respostas que eu... é um rodezinho que da hora é uma bolinha tá funcionando né? vamos ver se tá funcionando um tronhacha vem traz pra mim passou olha lá vou chutar ó passou ali mano um ronchidale um ronchidale é assim no ronchidale pode ir? seria não gente vocês não acreditam a gente pegou autorização de imagem Pra gravar aqui no parque Você tem autorização demais, pode gravar o que você quiser agora Mas não pode carrinho de controle remoto Tipo, a lei do parque é não poder gravar com carrinho de controle remoto E não poder usar também Não pode Você pode vir aqui usar drogas Você pode vir fazer sexo no parque Você pode vir trazer o seu filho de 3 anos Como aquela criança lá, pra andar de skate Entendeu? Mas não pode carrinho de controle remoto Você pode trazer o seu drone pra filmar a vizinhança pelada Mas não pode trazer o carrinho de controle remoto Fala aí, cara! Ele tá torto Só pra estragar, né? Nossa, mano! Vai vendo! Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos Aê! Tá funcionando ainda? Ô, louco! Ih, ficou mais rápido depois da... Gente, por que a gente tá chutando esse carrinho? Porque ele é feito para chutar E ele não é o carrinho que a gente vai usar no vídeo Então é só um carrinho extra pra gente brincar É um teste, é um teste É um carrinho teste Ô, louco, Zika Faz isso de novo, faz isso de novo Desce, desce daí Que isso, Zika? Olha lá Quantos anos você tem? Nada, mano Olha lá, olha lá Vai comer mulher pra caralho Surf? Tudo esporte radical, você pega muita mina Pega muita mina? Você já fez isso? Eu não, por isso que eu não pego ninguém Faz vídeo Pega assim, pega a velha que mora no lado da sua casa Que eu tô ligada Aquela desdentada, né? Opa! Que velha Que história é essa de velha? Mas ó, boquete de banguela é... Pra jogar contra quem ganhar do castanho tranquilo Caralho! Duvinou o vírus Castanhara, diretor Cala a boca! Ele é um diretor bravo, gente Olha lá Olha, sua mulher tá falando aqui, pô Ô, 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 milho onca Para! Milho onca! Para, ó, Felipe! Milho onca com o tamanho de um palumpa, né, mano? Porra! Fora de fazer bullying! Junta essa porra aí, caralho! Eu não vou falar duas vezes dessa porra, né? Você quer o quê? Pra gente ficar engatado um no outro que nem cachorro? Cala a boca! Você resolve em casa! Pessoal, vai, vai, vai gravar! Tá gravando! Nossa, a dupla perdeu, né, mano? Perdeu! O que a gente jogou? O que a gente fez? Não sei! Eu já dei spoiler Eu falei que eu perdi o desafio, né? Azar no jogo, sorte no amor Boa! Boa sorte! Tem sorte no amor? Ou é uma sorte de 5 minutos? Tenho sorte! Eu perdi o óbvio! Enfim, galera, não é novidade que eu perco os desafios, então não é spoiler nenhum, né? Vai, 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 vai! E pra fechar a noite, a gente vai fazer uma reunião aqui de pauta Quem vai ser o chefe? Boa, não acertou silêncio, por favor, aí Alguém de telefone! Oi! Trata mal, trata mal, trata mal! Olha, eu falei que eu quero na minha mesa Arnaldo! Eu tô falando Arnaldo! Arnaldo, César, correio! Demite! As quatro não tem assunto! Demite agora, demite! Como você demitiria o Arnaldo? Um funcionário de 10 anos na empresa! Vai, demite! Acabou de perder a esposa! Eu te pedi as quatro, Arnaldo! Pelo amor de Deus, seu coça! Coça! Pelo amor de Deus, seu coça! Eu tava aqui, o trânsito tava muito intenso na Avenida Paulista, eu vi direto pra lá! Porra, Arnaldo, você tava na outra sala, Arnaldo! Mas eu cheguei agora, seu coça! Demitido! Demitido! Seu coça! Agora a galera trampando aqui em cima! O pior é que tem uma galera trampando de verdade, Alian! Olha lá! Ele diz o outro aqui! Vídeo do fe gravado! Eu ia gravar o meu, mas não deu tempo, porque o César era muito enrolado! Ele é muito enrolado! Ele é muito enrolado, você é! Eu acho que você falou espanhol aí, foi bem bonito esse cara! Não, 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 não! Não, não, não! Eu ia falar em inglês! Pitch! Sushi! Mas eu dei um pit stop aqui pra tomar uns referis! Uns referis! Olha a caixa do meu relógio ali, ó! Tá vendo esse relógio aqui? A caixa dele tá aqui, ó! Olha aí! Ah, entendi! Entendeu? Pra ficar no pulso, hein? Entendi! Você é a porra, gente, que tá indo com o relógio Faustão, mano! Bom, galera, já tô, não! Tô aqui com o Dani! E aí, Dani? Seguinte! Ó, o chama... Ele sai na hora! Enfim, pra finalizar a noite, já gravamos lá o vídeo do Castanhari, já fizemos um lanchinho lá depois, na agência ali que a gente tá, e olha que convite bom! Pra finalizar... Pô, tá! Pra finalizar a noite, com chave de ouro, a tia do Dani convidou a gente pra... pra jantar fora! Vamos comer hambúrguer, na verdade! Então vamos comer um hambúrguer lá com a tia dele e com o primo dele! E aí, Gab? Tranquilou? Beleza! Dá o dente! Temos que ir embora! O Dani parou num lugar proibido! Agora tem que tirar o carro e achar uma vaga! E atrasar a minha fome de novo! E aí, Gab? O que você tá achando disso? Pô, o negócio é enorme e... Não tem estacionamento! O que foi isso aqui, ó? Opa! Peraí, peraí, vai cair... Vai cair meu belejo ou não? Bota, bota a gelo, bota a gelo! Aí! Tá! Bota aí! Isso aqui não é o BK de... Tá errado? Não, tô certo! Ué, só com dois... Tá errado? Não, não! Não, pedido em lanchonete é fast food sempre errado! Ô, Gab, mas fala aí, você ainda tá fazendo aquele seu canal lá no YouTube? Eu tô! Tá? Uhum! Qual que era o nome mesmo? Tô pensando no nome! Tá sem nome! Tava fazendo, mas tá sem nome! Mas qual que era? É... O nome antes era sinfonário, mas... Ah, é verdade! Lembrei! Mas agora tá sem nome, é o meu nome! Eu valorei o trabalho já porque ele fez uns 50 fatos sobre ele, que já ele já me botou lá no meio, já falou que eu sou referência pra ele, já me comprou! Bem, é até a divulgaçãozinha! Dá uma moral lá, dá like, compartilha, comenta, se inscreve! Só porque ele falou de mim, sou narcisista! Entendeu? Mas, ó, tem que falar o nome do canal, pô! Hum! Gabriel Loduca, mesmo! O canal, nesse mesmo bate-horário, nesse... Se bem que não tem bate-horário, é a hora que eu postar mesmo! Valeu! Beijo, galera! Até amanhã! Falou, tchau! Fui! Uou! Uou! Uou!